Oi gente, primeiramente eu queria me desculpar pela mudança de cenário, pela minha cara, pela iluminação. O meu dia está um caos hoje, eu estou sem energia aqui em casa, então eu estou tipo só com a luz natural e eu consegui ligar a ring light no meu notebook, mas a minha bateria já vai acabar. Então assim, meu dia está um caos, mas vamos para o vídeo. O caso de hoje também é extremamente bizarro, eu vi ele no canal da Bailey Sarian, que é aquela youtuber gringa que eu já mencionei aqui. E sério, vamos para o caso. O caso de hoje é bom avisar que ele não é um caso muito leve, ele envolve coisas bem gráficas como diálogo adulto, descrições de cenas de crimes com carismismo, então assim, não é uma coisa muito tranquila. Se você for uma pessoa sensível ou menor de idade, se sinta livre para sair do vídeo, não tem problema. Enfim, vamos para o caso. Outra coisa, esse caso aconteceu na Rússia e como lá eles não mostraram nenhum nome, nem foto de nenhuma vítima, eu também vou fazer a mesma coisa, eu não vou mencionar o nome de ninguém, eu não vou mostrar nenhuma foto e estou fazendo isso por respeito, tá? A história de hoje se passa na Rússia. O protagonista dela se chama Dmitry Bakhtiva, ele nasceu no sul da Rússia em 1982 e logo depois que ele nasceu, ele foi colocado em um orfanato. A mãe biológica dele não tinha condições de ter um filho na época, então ela preferiu colocar ele para adoção, mesmo contra a vontade dela. O Dmitry ficou nesse orfanato até os 3 anos, quando ele foi adotado por um casal chamado Svetlana e Vladimir. O Dmitry, ele era bem tímido enquanto ele crescia e os pais dele descreviam ele como sendo bem solitário, ele gostava de brincar sozinho. Quando o Dmitry tinha só 15 anos, a mãe dele foi diagnosticada com câncer e uma semana depois, ela já faleceu. Quando isso aconteceu, o pai dele começou a ficar extremamente violento e maldoso com ele. Aos 15 anos, o pai dele expulsou ele de casa. Ele realmente não tinha lugar nenhum para ficar depois disso, ele começou a ir para casa de amigos, de vizinhos, mas no fim ele acabou ficando na rua. Ele tentou conseguir um emprego várias vezes, mas ele simplesmente não conseguia, então a solução que ele tentou encontrar foi, ele roubou um carro e uma loja e saiu por aí com o carro, mas não durou muito. O Dmitry então acabou sendo pego e preso pela polícia. Enquanto ele estava na prisão, o pai dele nunca foi visitar ele, na verdade ninguém nunca foi visitar ele. O que deve ter sido muito triste, porque ele era muito jovem, ele tinha só 15 anos, então isso devia ter sido uma barra para ele. Depois de cumprir a sua pena, o Dmitry finalmente é liberado. Estando livre, ele arrumou um emprego na construção civil, que pagava relativamente bem. Então aos poucos ele estava construindo sua nova vida e ele estava bem feliz com isso. Porém, a vida social do Dmitry na real nunca foi muito boa e continua não sendo. Ele nunca tinha tido uma namorada e ele também não tinha amigos. As pessoas que trabalhavam com o Dmitry e conviviam com ele falavam que ele era muito desarrumado e descreviam ele como sendo uma pessoa bem estranha. Isso porque as pessoas com quem o Dmitry convivia, além do trabalho, eram pessoas que gostavam de beber em bares. Apesar do Dmitry não beber. O Dmitry gostava de sair à noite de bar em bar e ele ia conhecendo pessoas. E honestamente, era o jeito que o Dmitry tentava socializar. Eu não vejo nada de errado nisso, mas as pessoas achavam ele estranho por causa disso. Foi em um desses bares que ele conheceu uma mulher chamada Natália, que é a segunda pessoa dessa história. Ela também nasceu no sul da Rússia em 1975. Ela foi criada pela sua mãe e pela sua avó, mas durante a pré-adolescência sua mãe morreu e ela foi criada então só pela sua avó. Ela sempre falava para os seus colegas e para sua avó que ela queria ser médica e ela conseguiu. Ela foi para a faculdade de medicina. Quando ela se forma, ela trabalha por um tempo como enfermeira sênior no departamento de saneamento de Krasnodar e lá ela trabalhou em uma escola de aviação militar. Nessa escola, ela conheceu seu primeiro marido. Eles se casaram e quando a Natália tinha 23 anos, eles tiveram seu primeiro filho. Logo depois que seu filho nasceu, o marido da Natália faleceu. A maneira que a Natália encontrou de lidar com essa dor foi começar a beber e ela bebia bastante. E chegou um ponto que ela começou a misturar bebidas e álcool, o que não é nada saudável. Ela acabou, na verdade, procurando um hospital de saúde mental, um hospital psiquiátrico, porque ela percebeu que a situação dela estava muito difícil. Ela chega lá e diz que sente que alguma coisa não está certa, que a saúde mental dela não está boa e que ela poderia ter algum tipo de transtorno maníaco. Eles fazem vários testes na Natália e concluem que ela está 100% bem, que a saúde mental dela está bem e liberam ela. Existe, na verdade, uma teoria de que a Natália sabia que ela estava bem, mas que ela queria ter, no registro dela, registrado que ela foi até um hospital psiquiátrico. E vocês vão entender isso mais pra frente na história. Por causa da bebida, a Natália acaba sendo demitida. E aí que ela começa a beber mais, ela começa a frequentar bares e é aí que ela encontra o Dmitry. A Natália era 7 anos mais nova que o Dmitry, mas isso não foi um problema, porque eles se davam muito bem, eles tinham muita coisa em comum, então a coisa funcionou muito bem. Pouco tempo depois deles se conhecerem e começarem a namorar, o Dmitry se muda pra casa da Natália. Eles namoraram por cerca de 5 anos, então eles decidem se casar. Eu não vou mencionar muito sobre o filho da Natália, mas ele apoiava esse relacionamento, inclusive morava com eles, mas a partir do momento em que a Natália e o Dmitry se casaram, o filho preferiu se mudar da casa. Não se sabe muito bem da motivação disso, mas ele não gostava muito do relacionamento dos dois. Porém, um conhecido da família disse que o filho da Natália tinha muita vergonha de ela beber tanto. Como o Dmitry não estava conseguindo muito trabalho naquela área, eles decidiram que era a hora de se mudar. Em 11 de setembro de 2017, então, em uma construção, a equipe da construção acaba encontrando um celular jogado do outro lado da rua. Eles veem esse objeto, percebem que é um celular e pegam. Como qualquer pessoa comum, assim, eu não admitiria, eu acho que você também não, mas a maioria das pessoas iria olhar as fotos que tem no celular. Então, é isso que eles fazem e o que eles encontram lá choca eles. Eles começam a passar as fotos e logo na segunda, eles veem uma selfie de um homem com várias partes de corpos humanos na boca. Isso, obviamente, assustou os trabalhadores, então eles levam esse telefone até a polícia. A polícia, então, começa a olhar mais no telefone e eles veem que tem muito mais fotos desse tipo. Eles veem fotos do que parece ser corpos, cadáveres e perucas. Essa parte das perucas é importante. A polícia, então, começa a trabalhar para rastrear esse celular e, uma hora, eles tiram o chip desse telefone e descobrem que ele pertencia a um homem chamado Dmitry. Eles conseguem, então, descobrir o paradeiro de Dmitry e da Natália e eles são levados para a interrogatória. Eles, obviamente, são interrogados em momentos diferentes, separados, e eles interrogam primeiro, então, a Natália. Eles mostram a imagem do celular para a Natália e ela finge que ela não sabia de nada. Ela começa a se fingir de louca, falar que não sabia de nada disso, só que os policiais perceberam que ela estava agindo de um jeito muito estranho, então eles começaram a pressionar cada vez mais ela. A Natália, então, começa a falar um pouco mais. Ela fala que um dia estava voltando andando para casa e ela estava com o celular do Dmitry e que, enquanto ela estava no caminho, ela encontrou um corpo no meio da rua e tirou uma foto. Essa história era claramente baboseira porque não explicaria o corpo na boca do Dmitry. Os policiais começam a pressionar ainda mais ela, mas ela nega tudo até o fim. A polícia, então, decide investigar na casa deles, no local que eles moravam. E o que eles encontram é uma bagunça. Tinha lixo e roupas jogadas pela casa inteira. Eles, então, começam a fuçar ainda mais na casa para procurar respostas e... Eles vão para a cozinha e lá eles encontram, na última gaveta, o que eles chamam de gaveta de lixo, eu acho que não é um costume aqui no Brasil, mas lá fora eles têm bastante. Uma gaveta onde eles jogam tudo. E nessa gaveta tinham vários celulares, tipo, dezenas de celulares. Eles também encontram uma pilha de fotos e começam a olhar. Essas fotos eram do Dmitry e da Natália com várias pessoas, como se fossem amigos mesmo. Porém, quando eles começaram a passar as fotos, eles acharam uma que é... Da cabeça de um homem em uma bandeja de prata. Esse homem tinha tido os olhos retirados, substituídos por azeitonas, assim como o seu nariz, que tinha sido substituído por um limão. E em volta dessa cabeça tinham várias frutas. Eles olham para a data da foto e percebem que ela está datada de 28 de dezembro de 1999. Lembrem que isso aconteceu em 2017, ou seja, eles estavam fazendo isso por muito tempo. Eles então vão para uma geladeira, que não é um bom sinal. E lá eles encontram vários potinhos com partes humanas em solução salina. Eles então começam a se questionar se alguma coisa ali era comida de verdade, ou se era tudo evidência. Então o que eles fizeram foi desligar a geladeira da tomada e levar ela inteira como evidência. E perto dela tinha um armário com um micro-ondas. Na frente do micro-ondas tinha o que eles achavam que era uma peruca, parecia realmente uma peruca de cabelo feminino. Mas quando eles olham mais de perto, eles percebem que é a raiz de um cabelo que havia sido retirado de uma mulher. De uma senhora, mais especificamente. Eles encontraram cerca de 19 peças de pele humana que haviam sido retiradas das vítimas. Eles também encontram um livro de receitas que, obviamente, não era um livro de receitas normal. Supostamente, era a caligrafia da Natália. A polícia também encontrou uma fita de vídeo com um tutorial de como desligar um corpo. A polícia então finalmente consegue questionar eles de uma maneira mais eficiente e não tem muito como eles fugirem a partir daí porque eles têm muita evidência. Dessa vez, mostraram todas as fotos para a Natália para que ela não pudesse negar. A Natália então identifica mais de 30 vítimas com os seus nomes. Ela então confessa para as autoridades que eles mataram e consumiram a carne dessas pessoas. Mas depois ela começa a tentar voltar atrás, falou que não foi bem assim. Não ficou claro porque eles tiravam fotos de tudo aquilo. Mas a polícia checou os nomes que a Natália mencionou e eles realmente eram de pessoas que estavam desaparecidas na época. A Natália disse também que eles tinham um porão em um local próximo, que eles guardavam ainda mais coisas e os pertences das vítimas. Então foi a vez do Dmitry de ser interrogado. E ele falou bem mais que a Natália. Ele disse que em 8 de setembro de 2017, ele tinha 35 anos na época e a Natália tinha 42, o casal estava em um site de relacionamentos e eles encontram uma mulher com quem eles queriam se encontrar. Eles saem para beber com essa mulher, só que a Natália começa a perceber que o Dmitry e ela estavam se dando muito bem. Ela então começa a ficar com muitos ciúmes e sai de perto deles. Nesse momento, o Dmitry pega uma faca que ele sempre levava no bolso e começa a faquear essa mulher. A versão do Dmitry é que a Natália viu tudo isso e depois de um tempo ela resolveu se juntar. E foi quando eles desmentraram essa mulher e tiraram as selfies com o corpo que foram encontradas no celular. No dia seguinte então, o Dmitry perdeu o celular e foi quando essa história toda começou. Os dois então foram finalmente enviados para a prisão. A Natália tentou recorrer dizendo que ela não estava muito bem, que ela estava insana e uma das coisas que ela tentou falar para justificar isso é que ela tinha nos registros dela uma visita no hospital psiquiatra. Um psiquiatra então vai conversar com ela e depois de três ou quatro horas de conversa, eles concluem que a Natália estava perfeitamente bem e poderia responder conforme a lei. Ele na verdade disse que ela poderia ter sim sofrido de esquizofrenia em algum momento, mas que quando tudo aconteceu ela estava plenamente consciente e poderia portanto responder aos crimes que ela cometeu. Eles colocaram os melhores investigadores que eles tinham nesse caso, porque afinal ele aconteceu por quase 20 anos ou mais. Porque aquela primeira foto foi encontrada da data de 1999, mas a gente não sabe desde quando eles estão fazendo isso. E aí a gente levanta o questionamento de se o marido da Natália realmente morreu do nada depois que o filho nasceu. Então eles queriam muito prevenir que alguma coisa assim acontecesse mais uma vez. Em fevereiro de 2019 então, a Natália é considerada culpada por assassinato e foi condenada a dois anos de prisão e dez anos de prisão colonial. Que é quando existe um acordo para você separar os prisioneiros da população normal, então eles ficam meio que numa ilha isolada. Isso é um pouco complicado porque existem relatos de maus tratos, enfim, mas foi a pena que a Natália recebeu. Em 28 de junho de 2019, o Dimitri foi condenado a 12 anos e dois meses de prisão de segurança máxima. Ele sim tem supervisão e vai receber tratamento psiquiátrico pelo resto da sua vida. Teve um momento em que várias dessas fotos que eu mencionei vazaram pela mídia. Teorias começaram a surgir de que na verdade os dois tinham sido apenas bodes expiatórios desse caso. Porque as pessoas acreditavam que esse tipo de crime e essas mortes de mais de 30 pessoas não poderiam acontecer por meio de só um casal. Então eles achavam que existia uma família maior de animais que operavam na cidade e que essas pessoas ainda estavam soltas e nunca seriam pegas. Porque o Dimitri e a Natália estariam escondendo uma coisa ainda maior. Gente, esse foi o caso de hoje. Eu acho esse caso, assim, bizarro, 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 bizarro demais. Porque são duas pessoas que estavam matando e comendo humanos. E, cara, tipo, duas pessoas. E eles fizeram isso por muito tempo, tipo, quase 20 anos ou mais. A gente não sabe. Então, assim, esse é um caso que realmente me choca muito. Porque eu nunca achei que alguma coisa assim fosse acontecer. Voltou a minha energia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma sugestão de casa, coloquem aqui embaixo nos comentários. Que quem sabe eu faça. E é isso. Muito obrigada por terem assistido. E até o próximo vídeo.